A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus A senhora sabe o que Deus fez por nós Para que nós, mesmo pecadores Pudéssemos ser salvos Ele entregou a sua vida na cruz Por nós Exatamente Foi por justos ou por pecadores? Foi por pecadores Então a justificação proporcionada por Jesus Na cruz é justamente para pecadores como nós Se nós pudéssemos ser santos o suficiente Para merecermos a salvação Ele não precisaria ter morrido por nós A Bíblia diz Pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós Não vem das obras Para que ninguém se glorie A salvação é um dom que Deus oferece para pecadores como nós Se nós olharmos pelo nosso comportamento Nós não mereceremos a salvação nunca É isso que eu tentei Nunca Então nós nunca teremos esperança Mas realmente se nós colocarmos a nossa esperança no nosso comportamento Nós estaremos perdidos para sempre Mas nós podemos ter esperança Desde que nós coloquemos essa esperança em Jesus Porque Ele foi crucificado em nosso lugar Para pagar o preço dos pecados que nós cometemos E que nós ainda vamos cometer A Bíblia diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não é todo aquele que for bom o suficiente Não É todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Então a palavra que eu queria deixar para a senhora é a seguinte No início da conversa Parece que a senhora estava mais que depositando a esperança No seu comportamento Tipo Eu sei que eu não estou ok diante de Deus Mas preciso progredir em santidade Até fazer com merecer ele para o céu Isso é um caminho muito arriscado Porque é um caminho de confiar no próprio comportamento Nós precisamos é nos arrepender De confiar em Jesus Ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Muito obrigado por essa conversa